E aí Gurizada, aqui é o Pampa e estamos de volta ao Minecraft para a continuação dessa série e como é uma série é recomendável assistir os episódios anteriores que estão organizados em uma das playlists do canal. Hoje eu quero começar a construir lá no oceano onde vai ser a minha base de verdade, provavelmente uma base submarina também, então hoje nós começaremos os nossos trabalhos com a engenharia da lava. Sim, conforme eu disse para vocês, a gente ia usar lava para construir uma torre lá para vir, então fazer uma trepe para farmar o Creeper e consequentemente a sua pólvora. Mas eu tenho que pensar sobre o que nós temos que levar para lá, né? Então, eu fiz algumas melhorias aí em relação, nas configurações do jogo, né? Em relação a alguns pedidos da galera, eu baixei bastante o volume dos animais aqui, estava em 100% o volume deles, né? Por isso que vocês achavam que estava muito alto, eu tinha esquecido disso. Aí eu botei para 25%, eu não gosto de zerar, tá? Então ficou em 25%, tá bom assim. E botei esse movimento, né? Do caminhar que também pediram, que nas duas primeiras etapas de gravação que eu fiz eu não tinha mudado isso. Só que para mim isso só piora o desempenho do jogo, mas tudo bem, né? Vamos ver. E esse negócio aqui, esse negócio aqui é um estudo que eu estou fazendo aqui, tá? Com um bloco de slime e vidro em volta. É... Para fazer uma estátua de slime lá na torre dos slimes, mas eu não sei. Olha só, eu já comecei a fazer vidro aqui, já tem um monte de vidro aqui, ó. Nem deu nesse baú. Já comecei a fazer vidro porque eu já estou pensando na base submarina. E aí tem que ser com vidro, né? Então, vamos ver. Eu vou precisar de... Pedregulho. Pedregulho para a gente fazer... A nossa torre inicial. Eu vou precisar de dois baldes, um de lava. Vamos ver. Onde que tem pedregulho aqui? Temos pedregulho. Eu acho que uns três packs de pedregulho dá para eu erguer o negócio lá. Deixa eu ver. Eu acho que tinha mais pedregulho ali, né? E aqui. É, está bom assim, ó. Isso aqui já dá e sobra. Eu tenho madeira. Não sei se essa madeira é suficiente para fazer o que eu penso. Mas eu tenho uma bancada de trabalho ali também, então. E tem uma bancada de trabalho lá. Agora eu tenho que pensar em outras coisas que eu tenho que levar. Teria que levar a alga, mas aí a alga a gente pega lá no mar mesmo. E... Bom, mas eu vou levar um aqui, né? Só para facilitar. Uma só já serve. Se faltar, eu pego lá depois. Mas não vai faltar porque é uma só que eu preciso. Preciso levar uma... Areia das Almas. Uma Areia das Almas. E preciso levar também... É claro, né? O... A farinha de osso. Farinha de osso eu preciso levar também para fazer a alga crescer, né? Então, vamos pegar a farinha de osso aqui no nosso depósito. E eu não sei quanta, cara. Eu vou levar um monte. Porque se faltar, depois eu vou ter que buscar aqui de volta. Eu vou ter que voltar para buscar. Eu vou levar cinco packs. Não é possível que gaste mais do que isso. Hum... O que mais? Tá, tem os itens de madeira, mas eu faço lá. Com a madeira que eu tenho. Acho que é só os baldes, né? Vamos pegar os baldes e vamos pegar um balde de lava ali na lava que a gente tem aqui. Tem um poço de lava vizinho aqui. Hum... Não, os baldes não estão aqui. A gente precisa de um balde de água e um balde de lava. É só isso. Vamos... Vamos sair por aqui. E pegar um balde de lava ali. É, com esses materiais a gente já faz uma mega torre. Vocês duvidam? Então esperem só para ver. Com elevador e tudo, tá? Com elevador e tudo. Vamos pegar aqui, ó. Pronto. Ó. Eu não tinha... Eu não tinha pego balde de lava nesse jogo ainda. Nesse mundo. Para vocês verem. Não tinha pego balde de lava ainda. Porque eu... Aqui, ó. Foi onde eu peguei obsidiana, né? Para... Para fazer o portal do nether, né? Os portais, né? Porque eu fiz mais de um. Então eu peguei tudo daí. Mas eu não tinha... Pego um balde de lava por si só. Então vamos lá. Ah, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Que aquela farm de... De cacto, né? Que eu fiz aí anteriormente. Eu... Como eu sou um maníaco. Eu botei mais um funil e arredei os baús mais para cá ainda. Porque o baú estava colado aqui, ó. E eu não estava gostando do... Da configuração que ficou aqui. E olha só. Isso aí é o que deu de... De cacto em dois dias, eu acho, mais ou menos. Não dois dias completos, né? Que eu não fico o dia inteiro jogando. E também... Tem muito que eu... Tempo que eu fico só com o jogo aberto. Fico fazendo outras coisas. Mas a gente não precisa muito de cacto, né? O cacto mais é para... Fazer corrente verde mesmo, né? Que é o corrente daquele vidro que vocês viram lá, né? Na volta do bloco de... Olha o carinha que está descarregando aqui. Tem tanta coisa aí para descarregar. E aí eu vou mostrar para vocês nesse mesmo período Quanto que deu de melancia, né? Porque... Nossa, mas o cara não para de descarregar. Aí foi embora. Tá, e... Só que eu não estou guardando a melancia assim, né? Ih, eu acho que agora nem dá para pegar tudo. Ih, não dá. Espera aí. Sou um. Eu estou guardando a melancia em forma de... Bloco, né? De melancia, ó. Se não... Vocês viram, né? Ocupa nove menos... Nove vezes menos espaço. Aí, ó. E deu isso aqui. Imagina, se fosse... Se fosse... Se fosse a melancia direto aqui, ó. Só... Só uma linha dessas aqui, ó. Já estaria ocupado com um pack desse aqui. Porque aqui tem nove vezes melancias, né? Só um aqui, ó. Então, precisaria de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Precisaria de seis desses blocos aqui para encher um baú duplo. Então, olha aí, ó. E eu tenho esses espaços aí, ó. Para... Para a melancia. Então, já estaria completo, provavelmente. Dá muito rendimento, né? Então, por esse motivo, eu estou guardando em forma de melancia. Aí, se a gente quiser a melancia, depois é só. A gente bota o bloco no chão e quebra, né? É simples. E o que mais? Acho que aqui foi só o que eu fiz de alterações. Peguei a lava de novo. Então, vamos embora lá para o nosso local de construção. Lá tem uma cama. Se ficar ruim para a gente construir de noite, eu... Eu durmo lá. É isso. Ah, e eu... Melhorei os meus equipamentos, ó. Agora está com todos os melhores equipamentos possíveis de conseguir na mesa de encantamento, ó. Aí, vocês vão me dizer... Ah, mas tem o remendo. O remendo não dá para pegar na mesa de encantamento, né? O remendo tem que ser em baús de tesouro. Então, em outros lugares, né? Talvez... Eu não sei se sai na pescaria. Eu não sei se sai na pescaria. Ah, qual é? Tem que botar o botão de madeira ali, que a porta fica aberta um pouco mais de tempo. Ah, e por falar em porta... Por falar em porta, eu estava a FK, né? Lá na torre dos afogados. Vou mostrar aqui para vocês. Vou contar historinha do que aconteceu. Eu estava aqui, né? Estava aqui, né? E deixei FK. Aí, um belo momento, eu... Eu entrava aqui, só matava os caras e tal, né? Tradicional. Isso aí. Aí, quando eu fui jogar, de fato, eu virei aqui e não tinha uma porta. Você se lembra que tinha duas portas de madeira aqui? Pois então, não tinha uma das portas. E aí, eu fiquei pensando... Pô, mas será que o Enderman pegou a porta? Porque isso aqui tinha três de altura. Inclusive, eu botei meio bloco aqui, ó. Para evitar que ele chegasse. Mas é impossível. O Enderman não pega desse jeito a porta, né? E eu não me lembro de Enderman pegar a porta. Mas tudo bem. Ainda botei os blocos ali. Aí, cara, eu descobri o que aconteceu. Eu peguei na caixinha um cara desse aqui. Anão. Um anãozinho daqueles quebrando a porta. Foi ele que quebrou a porta de madeira. Aí, eu botei essas portas de ferro aqui. Não sei se vai resolver, né? E é por esse motivo que eu botei esses meio bloco aqui, né? Que vocês estão vendo, ó. Que tem meio bloco aqui. E aqui não tem porque eu até pensei na probabilidade do Enderman ter roubado a porta. Mas Enderman não pega a porta. Eu fui até lendo as mecânicas. Ele não pega. E eu fiquei por um bom tempo tentando entender. E foi o anãozinho dos piglins que quebrou a porta. Eu peguei ele na caixinha. Ah, meu amigo, o pau quebrou. Vocês não sabem. O pau quebrou. E aí, veio os amiguinhos dele. E o pau quebrou. Peguei na caixa, o sabotador. Aqui, ó. Tá vendo? Agora. Ah. O mob spawn. Então, onde foi essa experiência? Foi dos phantoms que eu matei aqui. Ainda tava aqui a experiência. Olha só. Eu já andei pescando aqui, ó. Tem algumas coisas, ó. Tem o baiacu pra gente fazer a poção da respiração aquática, né? Eu acho que é esse o nome. Temos o bacalhau, que é usado pra domesticar os gatos. E salmão também, né? Salmão e bacalhau, que é dos gatos. E aí, essas outras coisas aqui saíram da pescaria, ó. Aqui tá a minha vara de pesca, ó. Inclusive, esse negócio aqui com a maldição do desaparecimento. O que leva uma pessoa a encantar esse negócio aqui na... Em algum equipamento. Só se for pra pvp. Pra não dropar e os carinha não pegar o teu equipamento, né? Porque isso aqui faz desaparecer se o cara morre, o equipamento. Tigela e umas tranqueirinhas, né? Bom. Agora nós temos que pensar. Já que o meu elevador pro mob spawner vai ser aqui, o das aranhas. Então, eu quero fazer a minha torre oposta. Só que, se eu fizer a torre... A torre, ela fica centrada em um bloco, tá? Então, como o portal tem dois blocos. Nós vamos ter que fazer uma coisa diferente aqui, ó. Eu faço duas torres pra ficar igual. Aí eu faço uma torre pra subir e outra pra descer. Ou faço duas torres iguais. Eu vou fazer duas torres com um elevador de subida e descida. Elas vão pro mesmo lugar, que vai ser o mob spawner lá em cima. Mas aí lá a gente faz umas outras coisas lá em cima. Junto com o ponto AFK. Porque a ideia é fazer uma torre, um ponto AFK. Aí uma outra torre de derrubada, né? Dos mobs. 22 blocos. E depois, a plataforma onde eles vão nascer lá pra cima. Tem que ser lá pra cima pra evitar a interferência de cavernas submarinas. Aqui, né? Pra diminuir a eficiência da trap. Então, vamos dormir. Boa noite a todos. Vamos dormir e vamos pensar. Onde que eu vou fazer isso? Eu posso já descer e pegar uma alga aqui, ó. Aqui, tá vendo? Tem um monte de alga aqui, ó. Só que eu tenho que pegar a alga. Eu peguei? Ah, não. Já tinha pego. Tá. Ó, o negócio por baixo fica aparecendo o portal ali, ó. Mas isso aí depois a gente vê. Conforme for, a gente vai mudando. Agora, a questão aqui é a seguinte. Onde que eu vou fazer? Porque do jeito que eu vou fazer, vocês vão ver que vai fazer uma baguncinha, tá? Eu não estou brincando. Vai fazer uma baguncinha. Então, talvez eu que... Nossa, agora aqui não tem ponto de apoio nenhum. Então, peraí, peraí. Peraí, eu sei que é muito confuso, mas continuem assistindo aí que vocês vão entender o que eu vou fazer. Se vocês não assistirem, vocês nunca vão entender. Eu vou botar esse material aqui, se eu conseguir botar, só provisoriamente. Deixa eu pensar. Agora aqui, o cara tem que ter muita imaginação para saber como que isso aqui vai ficar construído futuramente. Então, é meio complexo. O cara tem que ter um pensamento muito abstrato, entendeu? Para saber como isso aqui vai ficar. Agora eu posso quebrar isso aqui. Eu vou fazer nesse bloco aqui. Eu vou quebrar esses aqui. Porque... Se não, pode dar zoeira aqui embaixo depois. Pronto. Agora aqui, a gente vai levantar. A gente está no... 63, né? 63, vamos subir. Agora vamos subir com tudo. 63 mais 128, faz a conta aí. 191. É isso? Então, teoricamente, seria a essa altura que eu teria que chegar aqui. Vamos ver onde que eu estou aqui agora. Eu estou no 121. Então, 121 mais 64, 185, é isso? Acho que 185 já está de boa, né? Então, eu só vou fazer até gastar esse pack aqui. E aí, a gente... Tomara que o negócio não dê muita zoeira na minha plataforma que eu já construí. Vocês vão entender depois por que eu estou falando isso. Como que a galera constrói esses portais aqui normalmente? Eu sei como é que os caras... Essas torres, normalmente. Eles fazem isso que eu estou fazendo. Aí, depois, eles pulam lá para baixo e vêm botando escada de baixo para cima, certo? Mas eu vou fazer diferente agora. Vocês vão ver. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho que determinar para onde vai ser a minha saída. A minha entrada tem que ser para lá, né? Mas isso a gente escolhe por último, na verdade. Eu vou fazer uma plataforma mais alta aqui. Isso. Isso. Daí, eu posso quebrar aquela ali embaixo. Essa aqui. Daí, eu subo mais uma. E daí... Deixa eu pensar. Aqui, eu boto mais uma aqui. Subo mais essa. Quebro mais essa. Deixa eu pensar. Tem que pensar. Ah... Na verdade, essa aqui não precisa, né? Essa aqui não precisa. E daí, eu vou botar a lava ali embaixo. Eu vou botar a lava ali embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar a lava ali. Porque se eu errar agora, vai dar uma zoeira. Tem que ser ali a lava. Beleza. É ali mesmo a lava, tá? É ali mesmo a lava. Ou não. Não, não é ali, não. Eu errei. Tinha que fazer... Tinha que fazer umas plataformas. Pera aí. Tem que fazer umas plataformas em cruze aqui. Senão vai ficar a torre de um tamanho que não é o tamanho que eu quero. Ah, agora eu não sei se eu alcanço. Tem que fazer... Ah, qual é? Tem que fazer uma cruz aqui. Tem que fazer uma cruz aqui. A lava já vai dar uma zoada ali embaixo, eu acho. Já errei. Já vai zoar um pouquinho. Ih, eu vou ter que descer aqui. Não vou conseguir. Aqui, ó. Tem que fazer essa cruz aqui, ó. Que a gente vai botar a lava. E eu quero que a lava escorra pelos cantos aqui e pelas pontas. E não daquele jeito que estava escorrendo antes. Isso aqui não pode ter erro. Por isso que eu estou fazendo com bastante calma e pensando bem. Senão, vocês vão ver que vai dar um problemão para corrigir. Tá. Ah, aqui é isso aqui mesmo. Tá. Aí a gente sobe aqui. Quebra este daqui. Isso. Só que eu tenho que botar a lava ali de novo, né? Então, na verdade, eu tenho que botar a lava aqui de novo. Agora, vocês vão ver que a lava vai correr ali, né? Sim. É assim que a lava tem que correr. É exatamente assim que a lava tem que correr. Agora, eu tenho que subir aqui e tenho que quebrar aqui, ó. Pronto. Isso. Aí eu deixo esse bloco acima da lava e um bloco de lado ali, ó. Porque aqui a gente vai largar a água. Porque se tiver um bloco aqui embaixo desse onde eu estou, a água não vai escorrer para cá, né? Então, tem que ser assim. Então, relembrando aos senhores, né? Como é que funciona a lava e água. Mas vocês sabem. Mas eu vou relembrar de qualquer jeito para vocês entenderem qual é o princípio da construção desse negócio. Quando a gente junta água corrente com fonte de lava, a gente tem a obsidiana. É assim que a gente constrói os portais do nether normalmente. Eu sei que tem outros métodos, tá? Mas normalmente é assim. A gente vai lá, bota a água corrente na lava parada, né? Aí forma a obsidiana, a gente quebra a obsidiana e pega os obsidianas para fazer o portal, certo? Se a gente larga a lava na água parada, que é o que vai acontecer lá embaixo quando a lava chegar lá. Só que ela demora para a dedéu. Então, a gente tem que esperar isso acontecer. Lá no mar é a água parada. Ó, chegou a lava lá embaixo já, ó. O que que acontece? Forma pedra, né? A pedra lisa. Então, embaixo daquela lava lá que a gente não está vendo, tem pedra lisa nesse momento. E quando... Ó, deu para a gente ver ali, ó. A pedra lisa. E quando... E quando a gente larga água corrente na lava corrente, a gente tem pedregulho. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos esperar chegar lá embaixo. A água é mais rápida. Ficamos por aqui nesse episódio. Se gostaram, não esqueçam de dar like. Inscrevam-se caso não sejam inscritos. E se puderem, ajudem pelo Pix. Para que eu possa manter o canal e continuar essa série. Obrigado.